Alô, nação mangueirense! Vamos pisar forte na avenida, gente! Olha a hora! A mangueira mandou me chamar, se tem samba de roda, eu vou já Eu vou já, quem é samba de roda, eu não posso faltar A mangueira mandou me chamar, se tem samba de roda, eu vou já Eu vou já, quem é samba de roda, eu não posso faltar Tá certo sim! É muita habilidade, meu povo! Canta! Canta, mangueira! Hoje o céu clareou, com raios de amor e esperança No rufa do meu campo, a dona do vento nos traz a confiança Teu canto desfaz o quebranto, teu encanto faz o nosso prato recuar Maria, Betânia, o tempo te reduz em poesia Desce o ovo espanjando alegria, é verde roda a nossa fantasia Lá vem a filha junha, deixa a bandeira passar Vem samba! Tem a cara com axé, cheiro de mel e dedê Reparei a sangue Lá vem a filha junha, deixa a bandeira passar Vem samba! Tem a cara com axé, cheiro de mel e dedê Reparei a sangue Tu tens um brilho no olhar Sua filosofia vem do canto ar Guerreira, és brasileira Estrela da nossa canção Tem, ô Maria, pelas ruas da Bahia O terço e a guia Tem devoção Pela fé na religião Ô Maria 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 Divina A velha rainha do meu carnavão Seu timbre é um mel de sabor coloção Ancestral Os versos, poemas, travas e rimas Foi bordando suas lindas filosofiais Expressou sua opinião Tu és testânia do meu coração E hoje Vogueira, venida, é um palco Agradeço a Santa Marro Da purificação Nossa Senhora nos dê proteção A mangueira mandou me chamar A mangueira mandou me chamar Que pensava que eu boto a bolsa Que eu ponho já Que essa baguim roda não pode estar A mangueira mandou me chamar Que pensava que eu boto a bolsa Vai subir bateria Vai subir bateria Vai subir bateria Vai subir bateria Oitido só pariu O raio se acabou E espera no chão Vamos lá, minha mangueira O próprio mel e o seu avô A tua do vento nos traz a confiança Tem um grano, tem um barco Tem um grano Tem um grano Tem um grano Nosso braço é o bar Maria, tetão Maria, vai falar E aí? O tempo te reúne em poesia Esse novo reclama Dando alegria Vou embora É, de novo, eu só me exagerou Vira de olhar A minha filha, aduia Deixa a bandeira passar Vem, 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 sem, salvar Vem, vem, salvar, tem a gente E o de mel entender E a rei Vem a filha, junha Suíca, suíca, bateria Vem, samba Vem a cara com a fé E o de mel entender E a rei E a sã O tempo brilho no olhar O homem do dia A ver no canto ar E a rei E a terra, a rei E a terra, a rei E a terra, a rei Vem, samba Maria, pela sua janaria Você triaria Em seu portão Pela fé na religião Maria Maria Vem, samba Maria do meu carnaval Vem, samba Vem, samba Colocão Vem, samba Vem, samba Provas e rimas, foi cortando suas lindas de melodia Que lindo, que lindo, repressou sua opinião Tu é pretânia do meu coração Foi hoje, hoje eu pedi meu palco Agradeço a samba, do que? A purificação, samba e alegria do que poderão A mangueira mandou me chamar A mangueira mandou me chamar se que samba de roda eu vou já Eu vou já que a samba de roda eu não posso voltar A mangueira mandou me chamar se que samba de roda eu vou já Eu vou já que a samba de roda eu não posso voltar A mangueira mandou me chamar se que samba de roda eu vou já Eu vou já que a samba de roda eu não posso voltar A mangueira mandou me chamar se que samba de roda eu vou já Eu vou já que a samba de roda eu não posso voltar A mangueira mandou me chamar É muita habilidade do povo Para, eu nem queria Só um catisquinho Alô, nação mangueirense Vamos pisar forte na avenida, gente Olha a hora A mangueira mandou me chamar Se tem samba de roda, eu vou já Eu vou já Quem é samba de roda, eu não posso faltar A mangueira mandou me chamar Se tem samba de roda, eu vou já Eu vou já Quem é samba de roda, eu não posso faltar Tá certo sim! É muita habilidade, meu povo! Canta! Canta, mangueira! Hoje o céu clareou Com raios de amor E esperança No urro fã do meu campo A dona do vento nos traz a confiança Seu canto desfaz o quebrão Seu encanto faz o nosso prato É tuar Maria, Betânia O tempo te reduz em poesia Desce o morro espanjando alegria É verde roda a nossa fantasia Lá vem a filha junha Deixa a bandeira passar Vem samba Tem a cara com axé Cheiro de mel e nenê Epa, rei Lá vem a filha junha Deixa a bandeira passar